Esse é o Capso, e a gente vai falar sobre duas medidas que o Haddad, ou o Taxad, está querendo taxar, que é a taxação de dividendos e a taxação com o fim do juros sobre capital próprio. É lógico que o governo Lula quer arrecadar muito, precisa de muito dinheiro para ajudar os amiguinhos dele da América Latina, para implantar o socialismo na América Latina inteira, aquele negócio todo, precisa de muita grana, tem muita boquinha faminta. O que mais tem esse governo, meu amigo, é o governo das cigarras contra as formigas. Se você trabalha, meu amigo, chicote no seu lombo, tem que sustentar a cigarra, entendeu? Então é o Taxad está querendo taxar o pessoal que trabalha. Vamos entender por que isso daqui é ruim sobre qualquer ponto de vista, né? Do ponto de vista libertário, nem preciso dizer para vocês, né? Porque imposto é roubo, não tem outra coisa. Mas tem outros aspectos que mostram por que isso daqui é ruim. Essa notícia foi sugerida por não vir à esquerda, daqui para frente é só para trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pergunta aqui da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, lógico, querendo ajudar o Lula, né? Não, porque os empresários pagam menos impostos que as pessoas funcionárias no Brasil. Mentira, mentira deslavada. Paga muito mais no final das contas. Mas, proporcionalmente, a renda, sim, paga menos. E por que que é isso? E não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Por que que os empresários, quanto mais rica é a pessoa, menos ela paga imposto? Por um motivo muito óbvio. Quanto mais rica é a pessoa, mais ela consegue escapar das armadilhas do governo para cobrar imposto, né? Você que é pobre, que recebe CLT, já recebe o seu salário com a taxação lá, é o imposto de renda retido na fonte. E RRF, pronto, já vem lá, a taxação enorme no seu contra-cheque. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, meu amigo. Era, o dinheiro já está na mão do Lula, já está pro Lula gastar lá, comprar mais uma mesa pra Janja, trocar o avião presidencial. Acabou, já era o dinheiro seu. Não tem o que o pobre fazer, né? Quem é que pode fazer alguma coisa? Justamente quem tem um pouco mais de dinheiro. Quem tem um pouco mais de dinheiro, contrata advogados, contrata contadores, contrata pessoas especializadas pra arrumar um jeito de pagar menos imposto, né? Lógico que tem que fazer isso, né? Porque no Brasil, a verdade é a seguinte, você tem uma empresa no Brasil e você não corre atrás de pagar menos imposto, você morre. Você vai à falência no primeiro minuto. Enfim, mas é lógico, isso é ruim pra esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer dinheiro, eles querem muita grana, querem arrecadar mais, né? E lógico, essas medidas não vão afetar só empresários, né? Isso é o que eles querem vender pra você. Eles querem dizer, não, a gente vai taxar os empresários? E aí você que é pobre não vai ser taxado, não vai mudar nada pra você, né? E aí eles ainda apelam pra aquele negócio da inveja do brasileiro, né? O brasileiro tem essa característica, a verdade é essa. E daí, né? Bom, que bom, vou ver meu chefe se fuder. Beleza, fiquei satisfeito. Vou votar no Lully. Enfim, vai nesse caminho. Só que, na verdade, quem se ferra, no final das contas, é todo mundo junto nessa história. Vamos entender primeiro o que o Taxad está querendo taxar agora, pra depois a gente entender por que isso é ruim. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pra impedir isso daí, né? O Congresso pode impedir isso. Bom, o Haddad está estudando o fim dos juros sobre capital próprio. O que significa isso? Existem algumas classes de ações, tá? Dependendo de como a empresa... Ação é o quê? É um valor imobiliário. É um título que a empresa bota pra vender. E tem várias classes aquilo ali. Tem gente que compra ação, que é tipo uma propriedade da companhia. Se a empresa tem lucro, ela vai receber um dividendozinho lá, que é a parte do lucro referente daquela pessoa, né? Mas você tem ações preferenciais, por exemplo, que é quase como se fosse um empréstimo, né? Ou seja, a empresa está pegando emprestado com as pessoas aquilo e vai pagar depois aquilo de volta, né? Enfim, tem uma série de classes de ações que você pode comprar. Algumas dessas ações incluem o chamado juros de capital próprio. Ou seja, você quando recebe... Todo mundo que compra a ação, compra com o objetivo de ganhar alguma coisa. É lógico, né? Você não vai botar uma grana lá na ação, senão você não vai ganhar nada com aquilo. Não é isso. Então você tem expectativa de ganhar alguma coisa. Quando você investe numa ação ordinária, tipicamente você espera o dividendo, né? Mas quando é uma ação desse tipo aqui, algumas ações... Tem ação ordinária que também tem juros sobre capital próprio. Tem um monte de confusão nisso daí. Enfim, algumas ações, elas te dão o juros sobre capital próprio. É como se você fizesse um empréstimo pra empresa. Você está botando um dinheiro lá, comprando aquelas ações, e aquelas ações vão te render uns jurosinhos lá pela empresa, como se fosse um empréstimo, né? Isso é autorizado por lei, tem lei pra isso e coisa e tal. Você paga imposto sobre isso. Já paga imposto sobre o juros de capital próprio. O imposto, se não me engano, é alguma coisa de 15% ou 10%, sei lá. Você já paga esse imposto no juros de capital próprio. Só que é só isso. Ou seja, é só 15%, né? E a pessoa que tem muito dinheiro, que compra muitas dessas ações, acaba recebendo uma quantia muito grande desses juros de capital próprio, e o Haddad não está satisfeito que essas pessoas pagam só 15% do valor ali, né? Mas repara, o juros de capital próprio é parte do lucro da empresa. A empresa teve um lucro, uma parte... O que é lucro? A empresa comprou X, gastou X, vendeu Y. Y menos X é o lucro da empresa, via de regra. Quanto que ela ganhou de dinheiro no final do dia, né? Terminou de fazer as operações lá, tudo que ela gastou, gastou de um lado, tudo que ela ganhou, ganhou do outro. O que ela lucrou no final das contas? Uma parte desse lucro vai pra pagar o juros de capital próprio. Então, faz sentido que não tenha imposto ali, porque justamente esse valor, esse lucro da empresa, ele já é tributado. Então, na verdade, já tem uma bitributação aqui nesse juros de capital próprio quando você recebe. Por quê? Porque a empresa já pagou o imposto, e aí depois você paga o imposto também com isso daí. Mas, de qualquer forma, é o que eu falo, é um imposto pequeno. Então, Haddad não está satisfeito. Ele quer acabar com o juros de capital próprio, ele quer permitir que tudo isso tenha que ser tributado como imposto de renda, como renda normal. E, além disso, ele quer fazer também a taxação, a tributação de dividendos. Dividendo é o resto, ou seja, o resto do lucro da empresa, quando a empresa tem lucro, ela tem várias opções que ela pode fazer. Ela pode reinvestir na própria empresa, isso geralmente acaba não sendo lucro para motivos contábeis, né? Ela pode distribuir esse lucro para os acionistas. Tipicamente, é isso que acontece. O que é esse dinheiro que você recebe da empresa que ela teve de lucro? É justamente o dividendo. Hoje, no Brasil, você não paga imposto sobre esse dinheiro porque, de novo, seria bitributação. Você estaria cobrando imposto duas vezes. Você já pagou imposto. As empresas já pagam o IRPJ, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Então, elas já pagam uma grana para o governo nesse lucro. Você até taxar de novo na hora de dar para os acionistas seria uma bitributação. Não poderia ser isso. Em 1995, isso foi decidido pelos tribunais e acabou imposto sobre dividendo no Brasil. Eles querem voltar agora. A bitributação no Brasil sempre foi um princípio basilar do direito tributário brasileiro. Agora estão acabando com isso. A reforma tributária... Esquece. Tem bitributação para tudo quanto é lado agora. A bitributação é você cobrar duas vezes imposto sobre a mesma coisa. A fome do governo simplesmente é grande demais. Ah, mas é injusto com o contribuinte, é injusto com as pessoas, é injusto com a sociedade. É, mas foda-se o governo está com fome. Lula precisa comprar um jatinho lá, um aerolula novo. A mesa... Pô, mesa de 200 mil que é coisa de pobre, cara. Não pode. A Janja quer comprar uma mesa decente lá para o Planalto. Tem que aumentar a arrecadação, pô. Aí, enfim... Querem tributar também... Tributar os dividendos. O que isso aqui afeta? A tributação de dividendos é muito ruim. Por quê? Porque pode, dependendo de como seja feita, afetar quem é MEI e quem é empresário PJ, que faz só o seu CNPJ. Por quê? Tipicamente, quem é MEI ou é empresário, pequeno empresário, ou que cria o seu CNPJ só para poder trabalhar como pessoa jurídica, quem recebe o dinheiro é a sua empresa. Em tese, como a sua empresa não tem nenhum outro gasto, você recebe aquilo de dividendo. Tudo que ela recebeu é lucro. Então, você tem que pagar o IRPJ, tem que pagar o Imposto de Renda à pessoa jurídica, mas depois disso, você pode pegar o dinheiro para você como dividendos vem tipicamente como antecipação de recebíveis, porque em tese o dividendo é pago uma vez por ano quando você apura o lucro da empresa, mas é como você quer receber todo mês, quer pegar dinheiro todo mês, você faz um adiantamento de recebível e aí no final do ano você faz a coisa lá para acertar. Isso é o contador que faz lá, não precisa se preocupar com isso. O fato é, você não paga imposto pessoa física, você só paga imposto pessoa jurídica quando você tem um CNPJ. agora, com isso daqui, dependendo de como foi isso daqui, você vai ter que pagar também o Imposto de Renda à pessoa física. Eu não sei, por quê? Porque a reforma que o Paulo Guedes queria fazer também incluía tributação de dividendos, mas ele só incluía dividendos para lucros, acho que acima de 200 mil por mês, um negócio assim, só para valores muito altos, né? Então o pessoal que é só PJ, pessoa jurídica, só trabalha como pessoa jurídica, acabaria isento pelo menos num primeiro momento, é o que eu falei, na época eu critiquei muito a proposta do Paulo Guedes também, porque qual que é o truque que esse pessoal faz? Eles botam um limite lá em cima, que fala, não, você que é pobre, não precisa se preocupar não, é que é um limite lá no alto, né? Ah, 200 mil por mês, né? Você nunca vai ganhar 200 mil por mês, né? Então o limite muito alto não tem problema, só que o que acontece? Eles botam na lei o valor escritinho ali, sem a correção automática. Então com a inflação todo ano comendo, daqui a 5, 6 anos, 10 anos, dependendo de como é que esteja a inflação, aí, meu amigo, 200 mil já é o normal que você recebe mesmo, você já começa a se fuder. É assim que fizeram com o imposto de renda. O imposto de renda, quando começaram a cobrar imposto de renda no Brasil, para não botar medo no pessoal, botaram o limite de isenção lá em cima, pouquíssima gente pagava imposto de renda, era raríssimo, tinha que ganhar muito dinheiro para pagar imposto de renda no Brasil. Aí todo mundo achou, ah, não, legal, isso aqui é beleza, vou preencher aqui minha declaração, coisa e tal. Aí a pessoa cai nessa lorota com a inflação comendo, daqui a pouquinho está todo mundo pagando imposto. É o truque que eles fazem. A proposta do Haddad, a gente não sabe qual vai ser. Vamos ver qual vai ser, pode ser que seja esse o problema. Mas mesmo que não seja, o que pode derivar disso daí? O que adianta, não é positivo tirar dinheiro desse pessoal? O pessoal já é rico, o cara que é dono de empresa e coisa e tal. Não, cara, quando tira dinheiro desse pessoal, esse pessoal desestimula o investimento no Brasil. Esse dinheiro, se ficar na mão dessas pessoas que são investidores, eles vão pegar esse dinheiro e vão investir em outras coisas aqui no Brasil muito melhor do que o governo. O governo vai pegar esse dinheiro e vai investir em mesa para a Janja, vai investir em avião para o Lula, vai investir em propina para deputado. Então o uso desse dinheiro vai acabar sendo muito melhor no Brasil do que na mão do governo. O governo só toma decisão errada. O governo só faz merda com o dinheiro. É o grande problema. É melhor deixar na mão da pessoa, mesmo sendo uma pessoa rica, ela vai acabar usando esse dinheiro melhor do que o governo. Bom, os empresários estão querendo atrapalhar os planos do Haddad. Tomara que consigam. É justamente evitar esses dois tipos de problemas aqui, a questão do juros de capital próprio e os dividendos. Mas vamos aguardar. Sabe como é que é, né? Vamos ver como é que está o Congresso. Porque qual é o problema do Congresso? O Congresso também quer roubar você. O Congresso adora mais imposto, né? Tem mais dinheiro para eles gastarem. Para eles também é bom no final das contas, né? Enfim, estamos fodidos, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.